Fala aí galera! Beleza? Passando aqui pra mostrar pra vocês, esse carrinho aqui, não é um carrinho muito comum aí no Brasil, pelo menos eu nunca vi aí no Brasil, é um carrinho Sport em dois lugares, aí tem o preço deles ali, 19.000, 18.990, aí tem um branquinho aqui, eu tô aqui na Fit, aqui é a Fit, aqui é a Master, olha, esse aqui é 16.990, olha como é que ele é, eu acho que é uma copiazinha da BMW, do Z, as versões Z da BMW lá, que tem o Z3, o Z4, pra vender, aí tem mais um outro modelinho aqui, vermelho, e tem um pretinho aqui, todos eles usados, são bastante caros, mas é um carrinho de tirar onda aí, o vendedor da loja na que eu trabalho tem um dele, um carrinhozinho esportivozinho, pequenininho, deve ser bastante econômico, mas também eu acho bem caro, porque com 18.000, dá pra pegar uma BMW bem top, dá pra pegar um carrinho bem top com 18.000. E aqui é a Mazda, é a Alfa Romeo também, tem a plaquinha da Alfa Romeo aqui, eles vendem Alfa Romeo, Fiat e Jeep, aqui é o... Esse carro que fica aqui nos mostruários aqui, lá de fora, os carros usados, 23.500, esse modelo, 2020, praticamente zero um carro desse, tem um aqui 2018, 17.000, tem vários modelos, aqui, esse daqui, esse daqui, a pequenininha é igual aquele, tá vendo aqui, eu acho esse modelozinho aqui mais top, porque ele é descapotado, mas a capota dele é de ferro, não é de plástico, é de couro, é de couro, vai ficando velha, vai ficando russa, vai ficando feia, aquele dali é de ferro, vou ficar registrado aí pra vocês aí, os modelinhos dos carros muito top, fui!